Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E hoje eu trouxe pra vocês um vídeo que eu nunca trouxe aqui no canal, mas resolvi trazer porque vocês vivem me pedindo aí dicas de hidratantes pra usar com determinado perfume. Então vira e mexe, eu recebo não só um, como vários comentários me falando assim Polly, comprei um perfume floral e não sei com qual hidratante usar. Polly, comprei um gourmand e não sei com qual hidratante usar. Polly, fala um hidratante aí que dá pra gente usar com vários, porque eu não quero comprar todos, eu não quero comprar um hidratante floral pra um perfume floral, um hidratante gourmand pra um perfume gourmand, eu quero um que seja bom pra tudo. Pois bem, separei pra vocês sete hidratantes base, hidratantes versáteis que vocês podem usar com qualquer perfume, beleza? Então do floral ao gourmand você vai conseguir aí, depende muito do seu gosto ou faltivo, porque talvez você goste mais de florais, então a sua maior parte de perfumes é florais. Então vai ter aqui pra você. Talvez você goste mais dos gourmands, então vai ter um aqui, mas independente de qual seja o seu gosto, todos são considerados bases versáteis pra vocês fazerem as suas misturinhas, beleza? Então vamos começar aqui com um hidratante que ele custa de 12 a 15 reais e você encontra em qualquer farmácia, perfumaria, mercado, em qualquer lugar você encontra, gente, é literalmente qualquer lugar, parece barata, sabe? Em qualquer lugar que você vai ter uma barata. Avelã da linha Paixão. Gente, esse hidratante aqui, ele é muito cheiroso. Ele é abaunilhado, só que o lado da avelã acaba se destacando mais. Ou seja, ele vai servir bastante como base pra qualquer perfume, porque ele não é totalmente gourmand. Eu sinto ele bem docinho, sim, só que a avelã que eles colocaram aqui, ele é um pouco mais geladinha. Então você vai sentir esse lado bem docinho, tá? Que vem dessa parte abaunilhada, mas a avelã, ela meio que quebra essa parte da baunilha. O que deixa ele mais versátil, mais aconchegante, mais sutil. É um cheiro gostoso, tem projeção e fixação. E você vai conseguir misturar ele com vários perfumes. Fora que custa de 12 a 15 reais e você encontra em qualquer lugar. Não tem desculpa pra você não comprar esse hidratante aqui. É um cheiro muito bom. Você vai conseguir misturar ele do Biografia Assinatura ao Hello Hello da Ana Cardoso. Vamos colocar assim, que o Biografia Assinatura é um floral branco super potente, enquanto o Hello Hello é um gourmand de respeito. Então se você gosta, se joga aí. E se você não conhece, experimente, porque é super baratinho e vale muito a pena. Um outro que eu trouxe pra nós é um de Dona Oboticário. Isso mesmo. Já trouxe outras vezes aqui no canal. E eu sempre falo pra vocês, em todos os vídeos que eu trago ele, eu sempre falo que é um hidratante base. La Casa de Papel, em parceria com a Netflix. Gente, esse hidratante aqui, gente do céu! Esse hidratante aqui, ele tem um cheiro tão cremoso, que é como se você estivesse tomando um sorvete de baunilha, sabe aqueles de bola? É o que você vai sentir aqui. Porque ao mesmo tempo que ele é abaunilhado e cremoso, ele tem uma fragrância, assim, quando você passa, geladinha. É o que você vai sentir aqui. Então é um cheiro muito gostoso. Bem abaunilhado. Bem cremoso. E você pode achar que não, mas é um hidratante que você também vai conseguir misturar com o Biografia Assinatura, Biografia Inspire, Good Girl, Hypnotic Poison, ali, Coffee Seduction, Coffee Fusion, você vai conseguir misturar com qualquer um desses. porque, às vezes, a gente pensa assim, ah, se o hidratante é muito doce, a gente não vai conseguir misturar com um floral, por exemplo, você consegue. Faça o teste, porque você vai conseguir. Não necessariamente você precisa de um hidratante floral para um perfume floral. Ouse, seja ousada, misture, faça suas misturinhas, porque vai dar tudo certo. E esse daqui, pra quem quer começar aí nesse mundo de misturas, se joga, porque vale muito a pena. Um outro que eu trouxe pra nós é aquele pra quem ainda tá começando a misturar, e gosta muito de florais, tá? Não quer dizer que você só vai misturar com perfumes florais. Você pode misturar com qualquer tipo de perfume. Lírios e amêndoas da linha Seve de Natura. Gente, esse hidratante aqui, ele é um dos hidratantes mais versáteis que eu tenho na minha coleção. Por quê? Ele abrange o cheiro bem adocicado, mais atalcado, mais assabonetado, mais floral. ele consegue ter várias nuances em um cheiro só. Então, é um perfume muito gostoso. É um hidratante, aliás, muito gostoso. Você vai conseguir misturar ele com vários perfumes. Inclusive, já levei várias combinações no Instagram só com ele. Já misturei ele com o Hello Hello da Ana Cardoso. Já misturei ele, sabe com qual? Tem um bem docinho da O Boticário... Egeo Choque. Já misturei ele com o Egeo Choque. Já misturei ele com o Linde Resistível. Ou seja, vários tipos de perfumes, vários tipos de cheirinho que com um hidratante consegui fazer uma combinação bombástica, cheirosa e que com certeza chamou a atenção. Então, se você está procurando versatilidade e um hidratante base, se joga no Lirios e Amêndoas porque vale muito a pena. Inclusive, está disponível lá no site da Natura. Eu sempre deixo o link do site aqui no box de informações ou no primeiro comentário fixado. Nós temos cupom de desconto lá que esse mês está sendo JULIOPOLI e lembrando a você que o nosso cupom só é disponível para os links do box de informações ou do primeiro comentário. Beleza? Para outros links não está ativo porque nós temos parceria com a Vera Bento e o nosso cupom só é disponível lá no espaço dela. Beleza? Continuando aqui, tem um que ele é abalmilhado, só que ao mesmo tempo ele é elegante e sofisticado. Só que aí você vai conseguir exatamente a mistura que você quer. Por quê? Ele é elegante e sofisticado. Ou seja, se você tem aí na sua casa um ELIZE BLANK ou um ELIZE TRADICIONAL você vai conseguir misturar com ele. O que eu falei também? Que ele é abalmilhado. Então se você tem aí um um COF SEDUCTION um EGEO CHOC você também vai misturar com ele. Eudora DIVA NUI Gente, esse daqui é um dos hidratantes também mais versáteis que tem. E eu não falo somente como base mas o cheiro mesmo. O cheiro é aquele tipo de cheirinho que vai agradar muita gente. Dificilmente alguém não vai gostar do Eudora DIVA NUI. É um cheiro muito gostoso. É um cheiro potente também. Tem fixação, tem projeção, é um cheirinho aveludado, é um cheirinho cremoso como se fosse um creme de baunilha. Só que ao mesmo tempo ele tem uma parte almiscarada e eu sinto isso no hidratante porque por exemplo no perfume eu sinto mais a parte da baunilha eu sinto ele mais cremoso do que aqui. Então aqui ele acaba sendo mais geladinho. Não deixa de ser versátil e ao mesmo tempo abaunilhado. Então você vai sentir a parte da baunilha e a parte sofisticada fazendo você usar do LZ Blank LZ Tradicional aos mais docinhos como EGEO CHOC EGEO CHOCBERRY deixa eu ver Hello Hello da Ana Cardoso Forever da Ciclo Cosméticos Hypnolic Poison Crisca Romance Good Girl você vai conseguir usar com qualquer tipo de perfume. Vale a pena se jogue porque também não é caro tá? Vale muito a pena é um cheirinho muito gostoso. Um outro que eu trouxe pra nós é o queridíssimo do canal. Esse daqui já falei e volto a dizer volto a repetir se você não conhece e você gosta de baunilha conheça tá? Hello Hello by Ana Cardoso gente muita gente que tá aqui há muito tempo já está saturado de ver esse hidratante aqui mas se você está chegando agora e não sabe a lenda do Hello Hello você está sabendo agora se você gosta de baunilha com a avelã tenha o Hello Hello gente esse cheiro aqui já é um cheiro mais gourmand ele é mais puxado pro gourmand só que por que você não pode misturar um gourmand com uma pegada mais fresca? Por que? Quem disse pra você que você não pode? Às vezes tem um hidratante aí vamos supor não necessariamente o Hello Hello mas você tem um hidratante ou um perfume que você acha ele muito doce e você não consegue usar ele com o perfume dele e você quer deixar ele mais leve você quer deixar ele mais usável vamos dizer assim então por que não misturar o Hello Hello com o lindo irresistível? O que vai te impedir? É só você pegar um perfume que tenham notas parecidas aqui no lindo irresistível não tem a avelã mas aqui a gente tem a baunilha que tem aqui mistura case case os produtinhos case os cheirinhos porque vai dar certo seja ousada recentemente não tão recentemente assim mas eu recebi um comentário me falando assim Polly mistura o Lilia Bissolu com o Good Girl na hora que eu li esse comentário eu falei gente Lilia Bissolu é um floral branco muito potente muito pesado e o Good Girl é um gourmand pesado quando eu misturei ficou a coisa mais perfeita do mundo foi aí que eu comecei a quebrar os tabus gente misturem não é porque é um gourmand que você não vai conseguir misturar com floral a prova tá aí Lilia Bissolu com o Good Girl gente quem imaginar nisso mas a pessoa pensou se eu não me engano foi a Amanda que comentou isso se eu não me engano foi ela e na hora que eu li eu falei gente mas como assim isso ficou perfeito por quê? no Good Girl você também encontra o floral branco então misture case notas porque vai dar super certo e você não vai se arrepender e por último e não menos importante por últimos trouxe pra vocês dois carités tá? trouxe duas propostas de carités pra vocês carité da Eudora uma pegada mais spa mais cheirinho de banho tomado mais gelado mais aconchegante também e carité da O Boticário que é mais pesado aquele cheirinho de vapor do chuveiro que é mais fechadão mais cremoso e mais pesadão mesmo as duas propostas são perfeitas pra você que quer versatilidade ou um hidratante base gente carité da Eudora pra você que quer usar aquele hidratante base para o dia tá? você vai usar aí com qualquer perfume durante o dia ah Polly mas se é versátil eu posso usar em qualquer horário sim isso depende muito do que você vai gostar só que por que que eu tô dando essa comparação pra vocês? porque aqui ele é mais gelado ele é mais spa mais aberto e aqui é mais fechadão então talvez se você usar esse daqui durante o dia por mais que ele tenha versatilidade talvez ele tá? talvez o cheiro dele não a mistura dele talvez ele possa te dar um pouquinho de enjoo tá? então mesmo que tenha versatilidade depende muito de pessoa pra pessoa então por isso que eu trouxe pra vocês duas opções duas propostas iguais e ao mesmo tempo diferentes então aqui você tem uma mais geladinha uma proposta mais spa mais cheirinho de shampoo banho tomado e aqui você tem aquela mais fechada mais noturna mais quente mais aconchegante e mais aveludada as duas são deliciosas confesso pra vocês que o Carité da Oboticário ele tem algo que me encanta tá? ele tem alguma coisa diferente assim que me chama muita atenção é muito gostoso mas esse daqui também não fica atrás então os dois também servem perfeitamente aí pra vocês usarem como base pra qualquer tipo de perfume bom meus amores fechamos aqui a nossa seleção de hidratantes versáteis deixem aqui nos comentários pra mim quais são os seus hidratantes versáteis aqueles que vocês usam pra tudo e fazem diversas misturinhas de perfume já deixem tudo aqui porque eu já tô curiosa pra saber beleza? eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e se vocês gostaram curtam, comentem se inscrevam no canal aplica o sininho pra ficar por dentro de tudo e não perder nada um grande beijo pra vocês e eu vejo vocês amanhã tchau, tchau